Fala pessoal, voltamos com mais um Primeiras Impressões da temporada de julho, 2017 Dessa vez com Yokonzo e um nome gigante que eu não vou lembrar, tá aí na tela O apelido dele é Yujitsu, é isso que eu vou usar a maioria das vezes porque é muito mais prático Na verdade, isso é outra semelhança com outro anime que eu vou comentar aqui também Os dois tem apelidos que simplificam muito o nome gigantesco deles E quem quiser primeiras impressões de quase tudo da temporada, eu tô fazendo lá no blog Já tem mais de 30 animes analisados no post de primeiras impressões O link pra ele tá na descrição do vídeo Já em vídeo eu devo fazer só de uns 5 a 10 animes, eu creio Alguns inclusive eu devo esperar 3 episódios, como por exemplo Fate E outros não, em um episódio já se apresentam muito bem, é fácil de comentar sobre eles Mas deve continuar saindo primeiras impressões por mais umas 2 ou 3 semanas Até o final do mês eu creio que deve sair nas primeiras impressões E bom, agora vamos falar desse anime específico que é Yujitsu Que é muito parecido com Origairo Não tem como não fazer comparação Tudo bem, o plot em si do colégio e tal é diferente Mas os personagens, caramba É o cara que é mais antissocial É a garota que é extremamente antissocial Tem cabelo preto e tudo mais, é bonitona Mas é toda fechada e extremamente antipática E tem aquela garota que é mais aberta e tal, quer ser amiga de todo mundo E essa aqui me irritou até porque foi exagerado, isso parecia um estereótipo Mas eu creio, eu espero que ela esteja fingindo algo parecido Ela tem um trauma, por isso quer ser amiga de todo mundo Eu espero que tenha um desenvolvimento maior do que esse negócio Ah não, eu quero ser amigo de todo mundo Olha, se você quer ser amigo profundo de todo mundo, você não é amigo de ninguém Tudo bem, conhecer todo mundo e tal, aí beleza Mas quer ser amiguinho, quer intimidade com todo mundo Poxa, um pouco exagerado Mas tudo bem, eu não vou discutir isso, tem gente que é assim mesmo Mas sim, os personagens ficaram muito parecidos com o de Oro Gairo Apesar de que o protagonista não é tão negativo assim com a vida Ele só gosta mais de ficar no canto dele e tal, ele não é super bonzinho Aliás, o modo como começa a obra já deixou um bando de gente furiosa Porque eles estão no ônibus lá Aí tá essa garota que gosta de todo mundo e tal, quer ser amigo de todo mundo Querendo deixar uma velhinha sentar no banco lá, pedindo pro cara levantar pra velhinha sentar E o cara não quer, vou ficar aqui no banco e tal E o protagonista também não levanta, ele não é aquele cara super certinho e tudo mais E eu achei isso muito interessante Pô, Mark, você gosta de personagens ruins? Eu gosto de personagens um pouco realistas E todo mundo ser super gente boa e tal, heróico Querendo ajudar a humanidade, é meio forçado, eu diria Eu gosto de ver um diferenciado de vez em quando Por mais que sim, dê aquela raivinha Pô, deixa a velhinha sentar aí Dá vontade de falar isso Mas teve reações muito engraçadas com isso no Twitter lá Muitas pessoas ficaram furiosas com isso Deixa a porcadinha da velhinha sentar, levanta seu vagabundo E bom, eles chegam nesse novo colégio deles, que é especial Então é um colégio de elite Só que, apesar de ser um colégio de elite Tem sistema de graduação dentro deles Tem a turma A, B Eu acho que é por ordem de quem tem nota mais alta Que é selecionado aonde a pessoa vai ficar Dentro das turmas E a turma D, que é a turma onde o protagonista tá É considerada a pior turma de todas Eu pensei que eles iam sofrer um bullying básico e tal Pelos outros alunos Teve um pouquinho disso Mas não é só isso O twist no final ficou muito legal Tudo bem que é esperado Porque eles ganham um dinheirão Eles ganham o equivalente A mil dólares por mês Só ficando dentro do colégio e tal Pra comprar coisas pra eles Como eles tem alojamento lá dentro Eles não tem muitos gastos Eu creio em fora comida e tal Então é muito dinheiro Aí alguns começaram a gastar em brinquedo e tal Videogame, um bando de outras coisas E eu tava olhando assim Olha, tem algo muito errado Até porque tem uma cena lá que eles mostram Vários itens gratuitos de cosméticos Em uma loja E você já pensa de cara Se todo mundo ganha tanto dinheiro Pra que tem itens sendo distribuídos de graça Os itens mais básicos e tal O protagonista claramente pensa nisso Apesar de não mostrar em palavras esse negócio Ele olha meio suspeito pra coisa toda E no final vem aquele baque Caramba, a professora soltando Vocês não valem nada Putz, grila Eu me empolguei ali Eu quero ver o próximo Deixou aquela sensação legal O episódio em si não tem nada de mais É mais uma apresentação dos personagens Das personalidades deles Mas deixou aquela sensação de suspense E você fica querendo saber Pô, como é que eles vão se virar agora? Porque eles se ferraram bonito no final O que deixou algumas pessoas revoltadas Porque não acreditam nesse sistema de ensino Que é baseado em punir os alunos e tudo mais Não avisaram eles das regras Eles não procuraram também, né? Vamos convir Eles foram meio burros nesse processo E isso ensina sim uma coisa Ensina eles a duvidarem das coisas Ou ficarem meio suspeitos da coisa toda Quando estavam ganhando muito dinheiro ali Tinha algo errado, obviamente E eles não estavam nem aí Ah, vamos gastar e tal Legal, vamos ganhar mil por mês Mil dólares O que é equivalente a três mil e poucos reais É muito dinheiro pra você ganhar por mês E quem suspeitou de se economizou Acabou de boa E quem saiu gastando praticamente tudo Deve se dar muito mal a partir de agora Deixou muito curioso pelo próximo episódio Sem necessariamente ter um clímax impactante Uma coisa parecida Tanto que a nota que eu dei pra ele Não foi muito alta Na verdade, quase nada essa temporada Ganhou uma nota absurdamente alta minha Minha nota mais alta eu acho que foi 4.25 Pra ganhar 4.5 O negócio tem que começar chutando a porta com força Tem que ter aquele clímax emocionante Não precisa ter de ação Mas tem que ter uma cena muito dramática Que cena forte Ou uma cena que me surpreenda Ou um twist absurdo Tem que começar realmente com aquele primeiro episódio Que impacta E não teve tanto isso nessa temporada Não significa que os animes são ruins Só não teve nenhum anime que se foca E dá aquela entrada triunfal Eu diria Mas de qualquer forma Esse anime foi interessante Pô, mas mostra a copia do Oregaíro e tal Vamos com calma em cima disso Sim, foram claramente inspirados Nos personagens do Oregaíro Mas vamos dar mais um tempo Pros personagens se desenvolverem Podem não se mostrar tão iguais assim O protagonista, por exemplo É mais pra baixo Mais antissocial Mas isso não é um negócio só de Oregaíro Tem outros personagens antissociais O de Oregaíro apenas Foi um dos que mais o marcou Ele é negativo e tudo mais Esse protagonista, por exemplo Não é tão negativo quanto ele E a heroína? Tá, a heroína É basicamente O muyokino 2.0 Mais antipática ainda Ela deve melhorar com o tempo? Eu creio que sim Porque não dá pra ficar com uma garota dessa Por todos os episódios Só olhando o freio pra todo mundo Falando mal com todo mundo E aquela garota que gosta de todo mundo também Eu espero que tenha um bom do twist Ela tenta fingir e tudo mais Seria ótimo E já daria uma boa diferença Comparado ao Oregaíro Mas não sei se vão fazer isso não De qualquer forma Pra quem gostou do Oregaíro Você vai sentir uma nostalgia do caramba Assistindo esse anime Que é legal E não fica esse negócio de comparar Ah não, Oregaíro é muito melhor e tal Bom, Oregaíro tem duas temporadas Pra se provar e tal Tem um bom desenvolvimento e tudo mais É injusto comparar com o anime Que acabou de começar Quando acabar a primeira temporada dele Aí você compara a primeira temporada De Oregaíro Então quem quiser um anime Que lembre o Oregaíro Ou pelo menos não seja tão focado em comédia Ou mesmo romance Tem até os dois elementos Mas não seja o foco dele Pode valer a pena dar uma olhada nesse Eu achei pelo menos Uma estreia interessante Se vai ficar bom Ou ruim Só o tempo dirá E é isso Eu fico por aqui Se gostaram do vídeo Se inscreve no canal Dê um like E até a próxima E até a próxima